Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Mailaro e hoje tô aqui empolgado, quero falar sobre um assunto que tá aí até aqui em alta porque a dona Netflix lançou um doc chamado A Noite Que Mudou o Pop, onde basicamente contam ali como é que foi a gravação da música e do clipe We Are The World E como é que foi reunir os maiores nomes da indústria musical na época, os maiores intérpretes na época ali pra poder gravar uma música, como que eles iam conseguir conciliar isso, enfim Então já fica a dica, pra você poder assistir esse documentário, tá lá na Netflix Mas, estava aqui pensando eu Essa gravação aconteceu em 85, eu nasci em 91, então tem muita gente ali que eu nem passo ideia quem seja, né? E fiquei pensando no pessoal também do TikTok, essa geração nova também com certeza não faz ideia da maioria que tá ali E tem alguns que muito provavelmente você vai falar assim Nossa, nunca ouvi falar Nossa, essa música eu conheço Então você vai conseguir associar a pessoa à música E por isso que hoje eu decidi fazer um vídeo aqui comentando cada pessoa, é rapidamente ali Mostrando cada intérprete que participou, não coro, né? O pessoal que cantou ali, que foi mais principal Que cantou We Are The World Pra você poder se encaixar e falar assim Ah, essa música, essa pessoa aí é essa pessoa, entendi Lembrando que foi por uma causa muito especial Todo o dinheiro que foi arrecadado ali foi doado E até hoje é doado pra África E aí, acredito eu, que a gente ouvindo nas plataformas digitais, YouTube, blá 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 Todo esse dinheiro ainda é destinado pra essa causa Foi gravado em 85 com composição de Lionel Reed, Michael Jackson E produção do Quincy também, que era estouradaço na época Então, chegando em enrolação, vou começar falando sobre ele, lógico O Kingo, o rei de todos os reis Chimbinha Michael Jackson, claro O rei dos reis, né? O rei do pop Michael Jackson Que a princípio nem ia participar da gravação da música ali Ele só queria compor e tudo mais Mas aí foi convencido que se ele não participasse, seria um dos maiores erros da carreira dele E tá aí, né? Esse grande êxito Lionel Reed Que, na noite, tava apresentando o EMA Ganhou seis prêmios, etc Ele só conseguia pensar nessa gravação Steve Wonder Ai, que é uma fofura Que é um pichulo gravando ali É uma fofura demais, né? O cara tem um ouvido do caramba Canta pra caramba, um gênio Kelly Rogers Outro fofo também Outro fofo, pelo menos ali tava Parece um papai de família E é Um daddyzão James Ingram Ou talvez se é uma pronúncia que vai tá errado Era um pitelzinho também, né? Um pitel Tina Turner Você pode não saber Ai, tipo, se eu ver uma foto, não sei quem é a Tina Turner Falando pra essa nova geração Mas o nome, você com certeza já ouviu Até porque, cara, é icônico demais Ela é emblemática, né? I don't wanna lose Billy Joel Diana Ross A diva Kinga Diva das divas Que foi ela que cantou também com Lionel Rich My love There's only you In my life All my love With you Zaywan Varvick Ou alguma coisa do tipo também Nossa, você conhece ela Você conhece And I Never thought I'd feel this way Willie Nelson Tá certo? Acho que tá certa a pronúncia Maybe I didn't treat you Eu acho que se fala assim Se não, pronunciei em francês Ah, chiquetei Bruce Springsteen Kenny Loggins E uma garça, hein? Uma garça Steve Perry Esse, eu tô chocado Fiquei chocado que eles estavam juntos na época Bom, não sei se vocês estão juntos ainda hoje Mas pelo menos a amizade continua, aparentemente, né? Daryl Hall e John Oates Qualquer pronúncia Filho Eu, se tiver pronúncia errada Eu tô fazendo esse idioma independente Comecei a fazer tem três semanas Uma ainda não consegui fazer Que deu um problema no meu computador Então eu tô fazendo, tô começando a aprender Tô trazendo o inglês aqui pra minha vida, tá? Se você também tem umas pronúncias iguais a minha Sempre vai Logo, logo Eu tô falando perfeito, tá? Agora você Eu não sei Então eu já tô fazendo meu jabá aqui Porque lá na idioma independente Você trabalha com coisas que você gosta Então tipo, você vai fazer Passar um formuláriozinho antes, né? Tipo, o aluno vai receber pra aula experimental E você vai dizer o que você gosta Qual que é a forma mais fácil de você aprender na vida Se é ouvindo Se é lendo Se é escrevendo Bah, bah, bah E vai falar o que você gosta Você vai aprender inglês Puts, que nem eu Estou fazendo curso de inglês Eu gosto de desenhos da Disney Eu gosto de músicas das divas antigas Dos anos 90 ali Algumas séries Coisas do meio LGBT Bah, 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 bah Então tudo é trabalhado Dentro dos temas que eu gosto Sim, você escolhe o tema que você gosta Gosta de RBD Gosta de rock Gosta de moda Você vai escolher E eles vão trabalhar em cima Daquilo que você gosta Então é uma delícia fazer essa aula Então não vem me julgar não Se a minha pronúncia não tá muito boa Porque daqui a pouco vai tá perfeita Mas voltando Eu fiquei chocado sim Que eles estão aí juntos Até hoje Os dois vivos, né? Graças a Deus Mas dá uma amizade até hoje, né? E não mudou tanto não Huey Lewis O Lewis Ou o Levis Ah, que misericórdia Um fofo E ele que cantou ali no lugar do Prince O que a gay não quis ir A gay não quis participar Queria tocar numa salinha exclusiva Só pra ela Tocar guitarra Ó Claro Outra diva também Que não tem como não conhecer Cindy Lauper Que bombou com uma música Que nem é dela Que já existia essa versão Bem antigona Mas a Cindy foi lá Reformulou a música Deixou mais rockerona Não sei o que E arrasou, né? Um sucesso até hoje Todo mundo ainda acha Que a música é dela Que também quase desistiu Quase não foi gravar Porque o namorado dela Falou assim Essa música não vai ser boa não É muita gente boa Mas não vai ser boa não Ai Vai Cristian Mashi Vai King Carnes Bob Dylan Que tava incomodadíssimo O tempo inteiro Na cara dele Que tá assim O tempo inteiro Ray Charles também Pelo amor de Deus Ray Charles Não sei quem é Mentira Imagina receber Ray Charles Pelo amor de Deus É tipo o Steve Wonder E Paul Simon Claro que além desses, cara Existiam todos os outros coristas, né? Tinha um monte dos Jacksons ali juntos Pra fazer coro Cara, tinha muita, muita gente Tipo, a Sheila aí Que depois foi pro Chambra A Sheila Carvalho Ela que apareceu Deixa eu só tirar o pique A Sheila que tava ali Basicamente depois ela ficou incomodada Falou Ah, só me queriam aqui Por causa do Prince Depois ela acaba desistindo Ela gravou um pedaço dele Depois ela foi embora Nem acabou cantando Nenhum verso específico Assim, meio que ficou no coro Mas participa também Desse documentário Enfim, como eu disse Não adianta também A gente ficar aqui Mostrar a todo mundo Porque a gente vai ficar aqui Mocota falando de uma galera Que nem eu Nem você provavelmente Vai conhecer A não ser que você seja Muito da época Ou que você consuma muito Esse tipo de conteúdo, né? Você não vai conhecer E por mais que eu fale assim Ah, ouve a música Se fosse a pessoa Eu duvido Então eu coloquei ali Os principais nomes Que foram chamados na época Claro, tinha a Madonna Que aliás Era pra ter participado também Assim como o Prince Mas ela não foi porque Ela não quis não É porque não chamaram Entre ela e Cindy Lauper Acabaram chamando a Cindy Lauper Ela ficou bem ressentida Deu uns boatos aí Que ela ficou chateada Mas já tava no começo O pessoal achava que a carreira dela Era acabada com seis meses Mais ou menos, né? Disse que Então, enfim Não a conviduei Mas Hoje tá aí Madonna arrebentando a boca do balão Mais lembrada do que muitos Dessa lista, inclusive, né? É isso Bora fazer Porque teve uma outra versão Depois que foi pro Haiti Que tem Justin Bieber Miley Cyrus Miley Cyrus E umas outras pessoas Vamos fazer aí depois Vamos fazer igual também Com esses daí Da nova versão Que se não me engano É de 2009 Bora! Se você quer, comenta aqui embaixo Beijo e até o próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí